Me chamaram de caipira, pra quem chamou eu vou responder Eu sou um caipira de verdade, sinto orgulho em dizer Eu tenho boi na invernada e um whisky-pão para beber Da pinga eu passo a caipira, pra caipira eu vender Eu tenho a loira no amanhecer e a morena no entardecer Se isso for ser caipira, eu vou ser caipira até morrer Eu tenho a loira no amanhecer Menina, não fique me olhando de lado, sou comprometido, sou homem casado Menina bonita, dos olhos engatinhados, das peronas bem grossas, sorrisos e safados Se a mulher descobre, nós tamendo a mata É chute no balde, é prato, quebrado E aí no chicote, nós vamos dançar Eu fui com os amigos numa pescaria Deixando as mulher e levando as gatinhas Domingo que vem as mulheres vão ficar e de novo as gatinhas nós vamos levar Se a mulher descobre e esconde nada Melhor ficar quieto e voltar pra casa E essa é a moda de Minas Gerais E nessa morena eu jogo uma prosa Tô muito feliz de cantar em caudas novas Me olha assim que eu te levo a bate Tô muito feliz de cantar em caudas novas Oh, morena, não encosta nesse carro Que nesse carro solta pó Encosta mais tarde no meu quarto Que eu sou solteiro e moro sol Tinha a palma da mão Tchau, tchau, tchau No frio da madrugada a solidão me apavora Mas quando bate a saudade da mulher amada E aí é que o coração chora Então, criança, tchau tai пожалуйста Eu sou solta, tchau, tchau I do súcã, tchau, 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 tchau Sá tchau, 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 tchau! Giselaomi No verão, no rosto onde ele flamerece No verão é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Não dói demais a minha dor Não dói demais a minha dor Quem tá apaixonado por minha cidade Não dói demais a minha dor Não dói demais a minha dor Não dói demais a minha dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL